Oi gente, tudo bem com vocês? Vim mais uma vez gravar vídeo com vocês, tá aí o Vitor e quem mais aqui? E a Jaine, então gente, hoje nós vamos na cidade de novo, daí eles vão de companheiro comigo e falar pra vocês, gente, sobre a vacina Eu tive febre, gente, ainda tô meio devagar ainda, né, do sábado pra cá, tem um vídeo aí no canal aí, do de ontem, não de ontem não De sábado, só que eu postei ontem, né, porque no sábado eu não consigo porque eu fiquei doente Aí eu vou lá estar aqui pra vocês depois quando eu estiver na minha casa, pra vocês como que eu reagir com a vacina Tô meio borocochinha, tô meio cansada, meio desanimada, mas né, a gente não pode parar, tem que fazer as coisas Vai na garzinha, mas nós vai pra cidade, daí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Vamos, vamos, vamos É, nós vai pegar o que, gente? Vamos, subir, subir Estamos esperando o ônibus aqui, que ainda não passou, né, já tá esperando Vamos ver a hora que ele vai vir, né, porque o ônibus é que demora, às vezes em uma hora que passa Mas conforme vai acontecendo, gente, vai mostrando pra vocês, tá bom? Até Então, gente, a gente veio aqui numa lanchonete, vim comer alguma coisa, né, fica todo mundo aqui com fome, parando aqui Antes de começar a fazer as coisas que eu preciso fazer A Jane pegou um gosto de presunto e queijo E o vim que? E o vim que também, mas que é E eu peguei esse negócio aqui, que eu não sei o que que é Esse aqui é com frango e capipiri Bom, parece uma torta, mas, né, nunca se sabe Ela vai ficar comendo aqui e vocês vão vendo aí, tá bom? Até mais, tchau Tchau Tá bom já? Já tá no outro pedaço, hein, vim? Dá, mãe Tá bom, hein? O vim tá no salgado, no meu chão Só esperar agora a turma terminar de comer Um beijo Ó Boa Olha, meu dois Doida Ai, ai Nossa cabela tô desfichado, gente Olha isso Meu Deus que desempenho Eu não vou conseguir Vai conseguir sim Tenta aí colocar um bichinho desses Ai, eu não vou pra você pegar ela Ai, meu Deus Ai, como é que é? Eu não vou pra você Vai, mulher Manda Vai, desliga Aperta Oi, Kose Ai, que ódio Eu faço um peguinha laranja Oi, gente, voltei Então, agora nós estamos aqui no mercado Nós já saímos de lá Como na lotérica Fazer outras coisas Eu esqueci de gravar Daí eu peguei umas coisas aqui E aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Aí eu vou pegar mais coisas agora E o vídeo tá aqui dentro do carrinho, olha E a Jaina ali no celular Oxi Deixa eu ver quanto que tá esse trem aqui Nossa, tá caro, né? Tá caro é nome de japonês? Você segurou comigo? Eu Tá gravado? Tô gravando Deixa aí Deixa Eu boto a melocêna Você viu que eu sou uma melocêna? Ó, gente, é três e pouco Não, vamos ver Será? Olha, pequenininha, né? Você acha melhor o cantão? Põe aí Põe aí Vou ver Põe aí, tá aí? Ah, viu? Não, tem mais de japonês Eu gosto igual do outro, né? É Deixa eu ver, eu vou chorar Deixa aí, Vitor Para, a gente pegou o negócio Deixa o negócio aí Eu vou me gravar uma festa, tá? Não, agora vai eu, né? Não, mas você Moça Moça Olha pra mim Deixa o safão Deixa o safão Deixa o safão Olha aqui Olha aqui Olha aqui A gente não tem daqueles lá, não Olha, precisa ser daqueles Pode ser de óbito Não tem esse com isso Dois sabões E vocês? Ah, não, tem ali Não, eu vou mostrar você a mim Não tem aquele da lana, não? Ah, você? Olha, você é o amigo Você 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 leva pra mim? Não, eu vou progar Mãe Eu proguei É desse, hein? Deixa eu procurar Nossa, é o safão É o safão É o safão Ai, que linda Vitor, espera aí Ai, eu sou linda Vamos pegar o ar O alho E eu sou cariça E eu sou cariça E ele Foi de acaso alto Nananana Vitor, espera Deixa eu ver se eu acho o ar Ai, que sonho Fica aqui Vamos Agora eu vou pegar o alho, gente Vou pegar o alho Eu vou pegar o leite integral Quarta No início Eu vou pegar o leite integral Leite Quarta Leite integral 9 Com o 3 4 9 A unidade Ah, peguei de monte Menos trabalho, né, gente Agora eu vou ali pesar Vou pegar agora As bolas Vixe Estou procurando um Uma chupeta Para o meu bebê O bebê Davi Já aproveita e deixa isso aqui Um like para nós Viu? Ó, no meu vídeo Pega outra aí, gente Vou comprar duas Pega mais uma De dormindo Ai, que fofinho Ai, que gracinha Leve essas duas Não, tá bom Depois eu compro de novo Ó, gente Que linda Quanto que é? Deixa eu ver 9,99 Vamos aí Vitor, aqui Vamos ver, gente É o valor da fralda Hum, tá Tem doído, né Quero o G Só dá 28 A G é pequena É pequena A G É estragível Quando você for Você vai lá Nossa, gente Olha isso Olha o pão de queijo Meu Deus Vai aqui que eu comprei o donut, gente Mas não tem mais donut Não tem daquele lá Ih, tu não mexe Você pegou quantos pães? 10 Exatamente Olha, mãe Eu sou indiferenciado, mãe Mas vocês estão vendo? Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto